Grande galera, e aí Mike? O que você tá me futicando aqui que eu tô vendo, vacilo? Fala aí, grande galera. E aí, ó, vacilo. E aí, Mike? Oi, vamos lá. Waterfall? Waterfall. O que é, velho? Cara, é cascata. Sabe o que eu imaginei agora? Sabe aquele episódio assim do pica-pau, né? As cataratas de Niagra, né, velho? Niagra, que ele vai caindo assim, né, velho? Com um barril. É barril? É barril? É isso mesmo que ele... Não é ele que vai caindo, na verdade, né? São outras pessoas, assim, né, velho? Outras pessoas? Vamos fazer, então... Vamos reproduzir essa cena épica de um desenho épico, velho. Vou até fazer o pica-pau, velho. Não, mas então tem que fazer, tipo, uma montanhazinha, né, velho? Depois tem que jogar água. Deixa eu pegar água aqui, já, então. Boa. Tá bom essa altura aqui, ó? Vamos subir isso aí, velho. Vamos subir isso aí. Ah, tá bom, né, velho? Senão não vai dar... Niagra, né, velho? Niagra. Niagra falls, né, velho. Niagra falls, ó. Aqui, ó. Qual que vai ser o tamanho disso, velho? Ah, uma estrutura assim... Colossal, né, velho? Colossal. Ah, bom. Quem tá colocando bloco de grama aqui, eu vacilo. Não sou eu, velho. Ah, tô nascendo grama, gente. É a natureza, sério. Ah, sabe? O cara já tava me criticando, viu, gente? Pior que eu tava... Olha, Mike te julguei mal, velho. É difícil. É difícil jogar assim com gente ignorante, assim, né, velho? Tipo, o cara já começa a criticar, assim, sem saber, assim, né? Deixa eu terminar isso aqui, ó. Uau, por que que você fala assim, oxe, meio bobo, assim, né? Porque é uma mania que pega você, velho. Ah, sai fara, velho. Quando a gente anda com pessoas, assim, meio bitoladas, né, velho? Bitoladas, sério. Bitoladas, mano. Tipo, meio bitol... Oi? É, tipo isso. Vé, esse build battle podia ser de cinco, né, pessoas? Seria mais rápido. Nossa! Nossa, imagina eu, você, eu... Ah, e poderia, tipo, o Minecraft jogo de blocos dar uma atualizada, né? Tipo, você selecionar uma região e ele já completar de blocos, né? Eu não quero nada, hein? É muitos cliques, né, velho? É muitos cliques. Muito. Pô, é, vamos completar isso aqui de água? Só fechar aqui nos lados, ó? É isso aí, aqui atrás... Como assim? Senão não vai dar tempo, velho, de... Sério que vai ficar essa nojeira aí, velho? Caraca. Nojeira, velho. Vai ficar esse buraqueira? Não, mas a água vai tapar tudo, né? Será? Sério? A água vai tapar tudo. Esse é o tal do... Vadilzão, velho. Eu vou subir, velho, porque eu não gosto de porqueira, né? Porqueira? Não, não, de boa. Se quer fazer esse trabalho sujo assim, de boa, velho. Quem sou eu, né, velho? Ó, fecha aqui. Pior que é muito tempo querendo fechar esse aqui, velho. O maluco que vai ganhar vai fazer uma cascatinha pequenininha, velho. Aí vai ganhar de nós, né? Fica as cascatinha assim, né? Fica as cascatinha, né? Fica as cascatinha. Ai, cara. É louco, hein, velho? Não é louco. Não é bom. Até onde que eu tô indo com isso aqui, velho? Tô achando que é... É, logo que você fala, velho. Falso? É, olha. Beleza. Vamos completar com água, velho. Vai jogando água aí, velho. Vamos ver a zica que vai dar isso aqui, gente. Deixa eu só completar mais um. Meu Deus do céu. Quatro minutos a gente tá com um bloco de terras na mão, velho. De terras? Terras raras, velho. Ah, meu Deus, gente. Não vai dar certo isso. A gente tinha que construir os barrilzinhos descendo assim com o pica-pau. Tô colocando uma água. Tá descendo a água, gente. Nossa, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, Mike. Que que é isso, velho? O pior desenho ever. Que que é esse paredão aqui, velho? What the fuck? Ah, bom. Ah, ficou bom, mano. Gente, olha. Ah, fala só, velho. Só completar com água aqui, as falhadas aqui, velho. Falhadas? Uhum. Gente, assim, eu já peço desculpa. Já peço o que que é esse paredão aí, velho? Ota fuck. Eu vou ter que pegar um balde de água. Essa água tá meio... Né? Tá meio errado, né, velho? Tá seguindo a física, né, velho? É. Nossa, velho. Tampa tudo isso aqui com água, então, velho. Não, tá muito feio isso. O que que tá feio, velho? O quê? Minha pergunta. Ah, velho. Não, agora você tá cagando num desenho. Como assim? O que que é esse paredão, velho? Me explica esse paredão aqui, Mike. Qual paredão, velho? Esse paredão aqui do lado, velho. Ah, velho. Esse aí, velho. O que que é isso, velho? Você não entendeu, né? Faz um barril. Ah, eu quero ser. Faz um barril. Olha o barril, velho. Ele acha que o barril veio a desenvolver. Ai. Que bom, velho. O desenho fica pau agora, velho. Ah, velho. O que é esse muro, velho? Que muro? Esse muro. Parei, deu um ridículo aqui. Eu vou tirar, eu vou tirar. É, mas era pra ser uma barreira, né, velho? Ah, tá. Nós estamos dando uma hidrelétrica. Ah, bom, gente. Não é uma represa, velho? Achei que era uma represa. É catarata, velho. Catarata do Niágara? Ah, eu vou botar os seus barril aqui, velho. Faz os barril aí, velho. Ah, esse é o barril? Caramba. Essa água não me serve. Sai fora a água. Olha lá, velho. O que dá pra pôr aqui, hein? Deformou, velho. Ah, deformou, Mike. Waterfall. Queda d'água. É. É uma queda d'água, né, velho? Deixa eu fazer umas árvores bem grandes. Como que tira essa água daqui, velho? Ah, eu estraguei tudo, velho. Ah, você estragou o desenho, velho. Tá, eu vou fazer um barril aqui embaixo. Mano, cadê o pica-pau, velho? Você me ludibriou, velho. Ah, em um minuto não dá tempo. Ah, não. Eu faço pica-pau, velho. Faz o barril aí, velho. Por favor, velho. Faz o barril. Nossa, o cara insistiu no barril, né? Hum... Caraca, o tamanho dessa árvore, velho. Beleza. Você quer barril, mano? Sim, sim, sim. Faz aí que eu vou fazer o pica-pau aqui, né? Olhando. Ele tem que estar olhando, velho. Ele tem que estar olhando, Mike. Meu Deus do céu. Tem que estar olhando? Ah, em um minuto, velho. Vai ter que ser, assim, um pica-pau semi-alimentável, né, gente? O que é esse barril, velho? O barril tem que ser de cor, né, velho? De corzinha. De corzinha, né? Ah, meu Deus. Vai, 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 vai. Tem que ser bem bacon, assim, né? Ih, Alan. Deu uma bugada hard aqui, velho, na água. Não sei o que fazer, velho. Não dá nada, velho. Só faz o barril, velho. Só faz o barril e chola. Eu tô tentando. Eu juro pra você que eu tô tentando fazer os barris, velho. Ai, vai, 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 vai. Trinta segundos, Alan. Trinta, velho. Ainda bem que vai dar tempo de terminar o pica-pau, velho. Vai dar? Vai, opa. Nossa senhora, que barril lindo, velho. Olha esses barris. Ah, pica-pau aqui, gente. Que isso? Tá aí o pica-pau, velho. Tá aí os barris caindo, velho. É, o pica-pau tinha que ser mais bicudo, assim, né? Ai, que fez errado, velho. Parece um pato, gente. Ah, eu tô... Ficou quebrado, velho. Olha esse cara aí ficou... Ah, bom, isso aqui é fonte, velho. Não é queda d'água. Tá bom. Olha aqui. Nossa. Eu nem sei que eu... Olha lá, olha lá, olha lá. Tô me babando aqui, né, velho. Olha isso, ficou legal, hein, velho. Olha, isso é uma fonte. Exatamente. Nem vou botar. Ai, ai. Cadê a queda, velho? Ah, tá ali, ó. Tá ali a queda. Bem pequena a queda, né, gente? É uma quedinha, né, velho? Uma quedinha. Ah, não é ponte, velho. Sai para o paro. É, não é ponte, velho. Toma uma queda, eu vacilo. O nosso que ficou bom. Oxi. Caraca, velho. Olha, eu não rei nada. É uma casa, né, velho. É uma casa. Good, velho. Uma casa embaixo da queda d'água, né? Olha, eles podiam votar pela nossa criatividade, né, velho? Ah, com certeza, né, velho? Só que eles não vão nem lembrar a referência. Será? Aí que tá. Não é do tempo deles, não. Como que é o Woodpeaker? 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 Aqui, ó. No. Woodpeaker. Eu não sei. Ah, como que se escreve aqui? Woodpeaker. Eu acho que é assim, velho. Woodpeaker. É, pica-pau. Nice. Ah, sai fora, velho, cara. Sai daí, ó. Facilo. Ah, olha isso que cê é engraçado, gente. Ah, toma aí o Woodpe também, ó. Sai fora. Ah, como assim, velho? Que queda d'água aqui é essa também? Ah, queda meio bacon. Queda d'água é a nossa, velho. O que é uma queda d'água? É. Oh, esse foi brutão, velho. Eu vou dar um Epic nisso aqui, ó. Toma o Good, ó. Good. Gostei. Boa. Esse levou. Não. Ó, mas tipo, a água tá vindo da onde? Hã? Eu não entendo isso, gente. Te bugou a mente, velho? Tá vindo da pedra, velho. Oh, isso. Ih, ganhou, velho. Ganhou. Esse merece um Epic, na moral, velho. Vai aí, vai fazer um Epic, hein, velho. Epic. Era isso que eu queria. Era isso que eu imaginava, mas não saiu. Corta, era o que eu tava fazendo, ó. Você me criticou. É, o paredão, sério. O paredão. Ah, esse aqui tá mais ou menos, parece um tobogã, velho. Ó, ficamos em segundo. Quem ficou em segundo? Nós? Eu sou o Lúcio. Que isso, gente. Nós ficamos em décimo quatorze, décimo quarto. Como que aquele lá não ganhou, velho? Ah, é mesmo. Nossa, eu votei com todas as minhas forças, hein, gente. Aquele tava lindão, hein, galera. Eu votei Epic, devia ter votado Legendary, mano. Devia mesmo, velho. A gente tem que ser mais honesto aí no Legendary, né, gente. Mas eu gostei, eu gostei do teu pica-pau, velho. E eu gostei da tua lembrança, tá ligado? Eu também, galera. O que importa é que, né, a gente tá assim... Aquela cena foi épica, né? Foi. E o paredão, Mike? Eu entendo o seu paredão, Mike. Você entendeu, né? Agora tudo faz sentido. Então assim, gente. Espero que tenham gostado. Valeu, né? Valeu, galera. Um abraço. Falou e até a próxima. Falou!